o O Espetro. Pelo amor de Deus, o Espetro. Não, não segurou não. É... O Espetro, para... O Espetro. Está aqui bastante. Está gravado aqui. Por favor, ele deu o Espetro. Está gravado aqui. Agora ficava uma hora sem cantar. É, depois dava três cantinhas. Tem o senhor cantor ali, ó. Olha, olha. Olha lá. Finalzinha. Encheu com aquela nem mesmo. Ah! Já afinou aquela mesmo? Aí, jadinha, comeu, bebeu água, agora, cantar, né, filha? Se cantar, ainda abogou com a água. O pedaço vai ter aquela ali pra fazer de fêmea pra ela. É, ó. É mesmo. Encaixa a outra latagem ali, ó, no cantinho, no meio, pra ficar quadrado a três. Pra falar mais. É, a de lá, ó. Tá cantando junto, né? Essa mulher é meio estranha mesmo, bispeta. Ela é meio... Não, é meio nada. É seminada mesmo, velho. Meio LGBT. É. O de mano ali não tem farinete. Cara, louco, nem cantou. O de mano... Nossa! Caraca! Matei ele em carlinho. Tá em carlinho. E a 114? Olha! O chupeta lá? 114 não, isso aí? 114. Não é por quê? Eu tinha 113, né? Agora ela é 113. É, Mar. Olha que é. Ó. Olha! Eu vou colocar o nome dela de Bills. Bills. Agora vai, Rosa. Olha lá. Também quando para pra comer é dois minutos. Não para pra comer nem pra comer. Vai também cantar muito. Cantar muito. Ela vai... Passar quase uma hora aí. Vai cantar pra comer. Olha! Tá muito rápido ela, né? É, muito rápido. E a do Driel não encanou com isso aqui, encanou com a outra lá. Esse passarinho não vai dar trabalho. Tá muito fácil, cara. A última coleira que eu vi que era assim, mano, era pintinho, correntinho. Olha as coleirinhas encardidas, mano. Fazia só... É, muito rápido. 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 E aí, ó, Zaqueu, dono da coleira 114, o Rony aí, ó, hoje passou mal, mas todo dia tem, ó, esse aqui, esse aqui é o mestre, esse aqui, ó, meu mestre aí, ó, é o Daniel, dono da coleira aqui, ó, tá gritando, Kennedy, ó o Rogério aí, ó, é a Brava, quer vir, o Chupete, pra vir, da Marba, ó, a Marba é boa, hein, e o Mec aqui, ó, calado, é que tá escondido aqui, ó, porque tá frio demais, é nóis, galerinha, vamos juntos, um abraço.